Agora é o momento que o Renato vai dar aquela sapatada, a sapatada na imprensa. Vamos ver o que ele vai falar. Renato, obrigado pessoal. Ninguém vai me perguntar da folga no Rio de Janeiro não? Hum, e aí? Ninguém vai perguntar? E? E? Posso falar? Posso falar, pô? Não, você pode perguntar. Meu chefe está aqui e ele vai explicar porque eu estava no Rio de Janeiro. Eu gostaria de mandar um recado, dessa vez eu não vou falar os nomes não, para os cricris que gostam de me perseguir. É muito amor, é muito paixão, é muita raiva, é muita desilusão. Não sei o que o 3, 4 tem comigo, que gostam de me perseguir. Gostaria de perguntar para eles se eles não têm um dia de folga também toda semana. Ou será que nem a família deles aguenta eles em casa? Meu Deus, cara, o Renato falou isso, irmão. Nem a família deles aguentam eles em casa. Meu Deus, irmão. Se não tem o que fazer com a família, a família não aguenta, convidei eles para tomar um choppinho. Vou mudar a cabeça deles, vou mostrar o que é viver, entendeu? Sorrindo, viver a vida, entendeu? Ter alternativas na vida. Porque é difícil, hein? Essa novela, realmente, não que me incomoda, porque eu não leio, não escuto e não vejo. Mas é chata pra caramba essa novela. Isso é falta de assunto. É falta de assunto. Me desculpe, esse recado é para quem falou que estava no Rio de Janeiro sem saber da história. E da próxima vez que fala, e eu vou continuar indo para o Rio de Janeiro, só meu chefe de liberado, que eu vou continuar indo para o Rio de Janeiro, e da próxima vez eu vou dar noni. Desta vez é só indireta para quem fala um monte de besteira. Os cricris, os de sempre. Os de sempre são os cricris. Por que que, já que não tem assunto, eu posso dar. Por que que eu não falo desde a minha chegada aqui quantos jogos o Grêmio fez, quantas vitórias o Grêmio tem, quantos gols sofridos, quantos gols o Grêmio já fez, quanto nós temos de aproveitamento, olha só quanto assunto que eu tenho para dar para eles. Aqui que cricris, são muito cricris, é não ter o que fazer, é não ter pensamento, é não ter inteligência para buscar outro tipo de assunto. Não é possível. Eu vou começar a mandar uma foto minha autografada. Hoje eu fiz o jogo de cueca preta. Pronto, dando assunto para eles comentarem. Domingo, segundo, olha, o Renato fez o jogo de cueca preta. Quem sabe isso comece a opinar para o meu tipo de cueca para o jogo de quarta-feira também. Querem perguntar mais uma coisa? Não vou dar mais essa abertura, não, com todo o respeito. Meu chefe está aí, pergunte para ele. Pergunte para ele por que que eu estava no Rio de Janeiro. Não é muita paixão, não pode ser. Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. Amanhã, 16 horas, no CT, de mais entrevistas ali na Zona Missa. Cara, o Renato jantou, mano. Que que é isso, velho?